Com o Cicinho, dois gols no jogo e se isola na tábua de artilharia do campeonato, Cicinho. Mas a partida num todo, um jogo bem disputado, uma das belas partidas, ao meu ver, aqui na Copa Cidade. Você jogando inteiro, a Pissarra jogando remendado aí com os desfalques. Bela partida, hein, Cicinho? Sua e o bairro de Fátima que foi coroado com a classificação no final. É isso aí, Zeneto. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pelos dois gols, por estar aí isolado na artilharia. É isso aí, foi um jogo trocado. A gente já sabia que o adversário, a gente ganhou o jogo na fase de grupo de 3x0. Mas sabia da qualidade da equipe da Pissarra que no começo do jogo, da primeira fase, andou perto de fazer dois ou três gols. Só que não fizeram nenhum, a gente foi lá no segundo tempo e fez 3x0. E na partida de hoje, das quatro de finais, a gente já sabia que era um jogo muito difícil. A gente no começo começou desligado, aí no segundo tempo a gente voltou um pouco para o jogo. Fizemos um gol, tomamos um empate. Fizemos o outro, tomamos um empate novamente. Graças a Deus aí o Capitinha foi feliz na batida de fora da área e conseguiu fazer o gol. Para você, qual foi o gol mais bonito? O primeiro ou o segundo? O segundo você fez com a direita, que não é nem a boa sua. Isso, mas eu achei o primeiro mais bonito. E aí, o que é que sentimento fica para você pela vitória do bairro de Fátima e pela artilharia isolada no campeonato? É um sentimento de muita felicidade, Zé Neto, mas de... Frustração também? Eu falo na frustração porque vocês perderam o Ribamar para o próximo jogo. Isso, não, não digo nem de frustração, mas de empolgação que a gente sabe que tem que melhorar bastante. E a alívio também. Isso, que a gente sabe que vem outra equipe aí na semifinal, é uma equipe muito boa, vem a quem vier. A gente sabe que é bem qualificado e a gente tem que... Ao seu ver, quais foram as dificuldades que o adversário impôs para vocês hoje? O que é que precisa ser melhorado para a etapa semifinal? A equipe deles proporcionou muito contra-ataque para a gente. A gente ia, muitas das vezes, quase todo mundo para o ataque e sobraram muitos contra-ataques para eles. Isso é uma arma muito que a gente tem que ficar ligado para a semifinal aí. Obrigado, viu?